Se o seu problema é a gordura localizada que não sai de jeito nenhum, agora é sua chance de resolver, hein? Vamos te passar a solução. Quem vai ajudar é a doutora Bruna, fisioterapeuta da Fisioforma de São Carlos. É verão, mas além disso, as atenções estão todas no carnaval, né? Agora a gente tem que estar com aquele corpo lindo pra arrasar na passarela do samba. Doutora Bruna vai conversar um pouquinho aqui pra gente. Doutora, todo mundo quer ficar linda nessa estação, linda no carnaval, mas pra isso tem que acabar com a gordura localizada. O que a Fisioforma pode oferecer? Lilian, a Fisioforma oferece uma associação de técnicas, como por exemplo o Dreamline. Ele é um equipamento que promove uma torção e uma contração da musculatura. Então ele consegue quebrar aquelas células de gordura, transformando a gordura de um estado gel pra líquido, pra ser eliminado com uma maior facilidade. Então esse aparelho que a nossa modelo que a Gabriela tá fazendo é o Dreamline. Ele é carro-chefe pra gordura localizada. Ele vai tratar especificamente a gordura localizada. Exatamente. Não só ele, como várias associações de técnicas, assim como uma Power Novidade, que além de tratar a gordura localizada, já trata a celulite como a flacidez, entre outras. Agora, doutora, a gente tá vendo aqui como funciona o aparelho na prática. Mas eu sei que a Fisioforma também se preocupa muito com a saúde das clientes, não é mesmo? Por isso disponibiliza o serviço de Personal Diet. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona. Exatamente. A Personal Diet é uma profissional nutricionista que acompanha os hábitos de vida diária do cliente em casa. Então ela vai até o supermercado, faz as compras com o cliente, ajuda no preparo dos alimentos pra melhorar a qualidade de vida. Olha que gostoso. Então, fechando o tratamento corporal, você também pode obter aí um acompanhamento nutricional mais específico, que é o serviço de Personal Diet. Agora, por exemplo, doutora, esse aparelho Dreamline, quantas sessões eu preciso fazer pra já obter um resultado, ficar lindo aí pra arrasar no carnaval que já tá chegando? Como é que funciona? Esses equipamentos, já numa primeira sessão, o cliente consegue ver excelentes resultados, reduz de 2 a 4 centímetros, já numa primeira sessão. Mas o efeito é cumulativo, então é importante o cliente fazer o tratamento até o final pra obter excelentes resultados. E a partir do momento que a pessoa chega na clínica, passa por uma consulta. O que acontece nessa consulta? Todo mundo fica curioso pra saber, né? Exatamente. É na consulta que o cliente vai falar as suas queixas e qual o objetivo alcançar, pra a partir daí traçar um plano de tratamento indicado pra cada caso. Tá certo, doutora. Olha só que delícia. Já planejou a sua viagem de carnaval, já pensou nas roupinhas, mas o que falta é resolver a gordura localizada? Bom, agora não precisa mais ter dúvidas, né? O seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados, você vai fazer a sua consulta personalizada, as doutoras vão ver aí quais aparelhos são indicados pro seu caso, número de sessões, e eu tenho certeza que você vai adorar os resultados, vai ficar com um corpão lindo de causar inveja, tá certo? Sem contar que é uma delícia frequentar a clínica, né? Olha só. O atendimento da clínica é excelente. As meninas são muito carinhosas, elas recebem a gente com muita atenção, é como se fosse uma família. Eu posso comparar com uma família. Há pouco tempo que eu estou aqui, mas a impressão que eu tenho é que eu já as conheço há muito tempo. Então pega o telefone, liga em qualquer unidade da Fisioforma e a gente já a sua consulta, hein? Em Ribeirão Preto o telefone é o 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 1633-613827, Franca 163721-6865, E a Araraquara tem também, olha, é o 1633-397-9627. Mas antes de chamar o intervalo comercial, Zilda me conta uma coisa. Na clínica lá em São João da Boa Vista também já tem tratamentos especiais pra quem quer entrar linda aí no carnaval? Já, Lilian, nós estamos agora com tratamento pro carnaval, que é pra você cuidar da sua celulite, da sua gordura localizada, da sua estria, tudo que te incomoda pra você poder sambar legal, então nós temos isso tudo na Fisioforma. E os resultados são rápidos, Zilda? São muito rápidos. Se você começar hoje, você já tá com um resultado fantástico já, logo pro carnaval. Oh, coisa boa! Agora sim, hein? Então a gente vai pro intervalo comercial, já já eu tô de volta com mais programa Fisioforma pra você. Já é verão, olha só que convidativa essa piscina. Agora me conta, você tá preparada pra colocar o biquíni? Tem que tá, né? Então vamos acabar com a gordura localizada, celulite, tudo que te incomoda na Fisioforma. Equipamentos da mais alta tecnologia, onde você obtém resultados já na primeira sessão. Pois é, fazendo tratamento pra gordura localizada com o aparelho Dreamline, por exemplo, você pode perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. E também, fazendo um tratamento personalizado pra celulite, você consegue reduzir o seu quadro em até 80%. E ainda tem muito mais, né? Pra conhecer melhor os tratamentos, você pode acessar o site www.fisioforma.com.br. Cliente Fisioforma hoje é muito mais feliz, olha só! As meninas, todas, em todos os aparelhos, em tudo, o atendimento aqui é nota 10. Então já sabe, pra ficar ainda mais bonita nesse verão e em todas as estações do ano, é só ligar e agendar a sua consulta.